Música 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 O tropa está em forma já, sergente? Está tudo em ordem? Sim senhor, só falta mais um que está conectando Ok, o soldado que O soldado que entrar depois aí não tem nem ação com a palavra Não sei se eles vão Estar aqui no nosso HQ Se eles vão fazer direto pelo canal de comunicação A gente perdemos bastante Nós perdemos bastante soldados Capitões Realmente assassinados né Essa cidade está muito Perigosa né Nosso coronel se aposentou Para tentar Acabar com esse Estado de out Desculpa Com isso Estamos aqui agora O Fernando conseguiu É Tomar Fernando A patente aqui no No SCG Legal E a gente confiamos bastante em você Para você poder assumir O que faz a distinção aqui é a postura, não é a patente Então Receber a patente de coronel aqui da cidade Para mim é uma... além de ser uma honra é uma grande responsabilidade né Eu acho totalmente capaz aí de conduzir Essa equipe nos próximos Próximas semanas, nos próximos meses aí A critério do secretário de segurança pública Então oficialmente a partir de hoje eu estou Essa responsabilidade né Então para mim é uma honra muito grande comandar os senhores Com a minha primeira Com a minha primeira Deixar bem claro aí né Deixar bem risco Vocês estão cansados de ouvir Quem convive comigo já há algum tempo Aqui já são mais de seis meses servindo essa força policial Já são mais de seis meses aí E a ordem para zelar pela segurança Patente não ganha Não te dá moral Você ter patente Ninguém aqui vai ter moral porque tem patente A tua moral você vai conquistar O teu respeito você vai adquirir dos teus companheiros É pela tua conduta É pela tua postura Não é pela tua patente Você pode ficar trampo Pode ter certeza Eu falo isso com quase 40 anos de experiência de vida Eu fico muito honrado Para mim não muda absolutamente nada Já era a maior patente Eu já tinha o comando da tropa Já tenho a lealdade de muitos dos senhores Sei disso Confio plenamente em todos os senhores Eu sei que os senhores são leais a mim Sempre se demonstraram leais a mim Nos momentos de dificuldade aí Nos momentos que nós passamos A única coisa que vai mudar É que agora como coronel Eu vou ter um pouco mais de liberdade Vou ter um pouco mais de livros em prol da Da cidade Em prol da corporação Um pouco mais de liberdade aí Até porque a patente de tenente Apesar de ter muita responsabilidade Deixava as coisas a desejar ainda Eu tinha algumas limitações de ação Deixar bem claro para os senhores aí Nós já instituímos o plano de A corrigedoria Hoje vamos instituir a equipe Águia No decorrer da semana aí Os senhores serão apresentados Ao plano de carreira Nós vamos dar prosseguimento aí Nas ações que visam sempre a melhorar O POP aí Do nosso Policial Eu não quero saber de preto escuro Eu não quero saber de medo de altura Nem de medo da água Eu quero os recrutas de forma Antes do restante da tropa A seu comando, Tenente J O desembarque dos recrutos CL Pra água, senhores? Pra ontem? CL Não Não Ah, nada A posição do comando Eu nem preciso falar O que vai acontecer com o que chegar por último Não preciso nem falar O que vai acontecer com o que chegar por último Parece um bando de lampari magrelo Olha isso, medico Tá cansado, Viper? Tá cansado, Viper? Não, senhor O que é mais, Tenente? O seu pode pousar E por gentileza, coloca a tropa em forma novamente Eu só quero o nome de quem chegar por último lá Ô, Léo, por gentileza Pode pousar o L lá também Só quero o nome de quem chegar por último Esperado o desembarque, senhores O ponto de chegada deles é aqui em forma na minha frente Eles que se virem pra chegar até aqui Só quero o nome do que chegar por último A equipe está em forma, Tenente J O que é, L, senhor? Ok Bom, a gente precisa, como sempre, estar buscando novos espaços aí Se alguém tem dúvida, né? Eu faço questão de sempre de esclarecer as dúvidas Porque eu não quero ninguém trabalhando comigo aqui tendo dúvida O comando aqui, ele é linear E a decisão não é dividida Aqui cada um faz o seu papel Cada um faz aquilo que é responsável Para pagar ele a tua patente Quem não está contente só tem um único caminho Eu não preciso dizer para vocês qual é o caminho Todo mundo aqui sabe o caminho Todo mundo aqui sabe o esforço que fez Cada um aqui sabe o valor que deu para poder vestir essa farda Cada um aqui sabe o quanto lutou para conquistar O passo que conquistou e para chegar onde chegou Na última semana nós tivemos um recrutamento recorde Foram mais 70 candidatos Ou seja, a tua vaga aí Soldado Moro Soldado Ryan Soldado Castela Soldado Bêbado E outros 70 caras Querendo tomar a tua vaga A vaga do recruta Robson A vaga do recruta Viper A vaga dos recrutas aí que acabaram de entrar Tem 70 Querer no teu lugar Então é mais um motivo para você dar valor Para saber onde você chegou E aqui Já falei isso dezenas de vezes A tua habilidade prática Ela é secundária O que vai te credenciar A permanecer dentro dessa corporação aqui É o teu nível de disciplina O teu nível de hierarquia E principalmente o quanto isso reflete nos teus comandados Vou fazer hoje aí Alguns ajustes na escala É uma coisa bem natural Sempre aconteceu E sempre vai acontecer Os ajustes eles são feitos aí Periodicamente e conforme as necessidades Primeiro lugar aí Cadê o Tenente Jota? Que apê a senhora? Tenente, em primeiro lugar eu quero deixar claro aí Que eu sou muito grato pela tua lealdade em todo esse tempo O senhor já mostrou pra mim por mais de uma vez É que é um bravo soldado aí Um companheiro de farda leal Pra mim é uma honra poder ter o senhor no corpo de oficiais Aí a partir de hoje o senhor é capitão dessa corporação O senhor entendeu, Tenente Jota? Senhor, muito obrigado, Coronel Coronel Não, dei espaço pra você fazer discurso Outro companheiro aí que tem se mostrado bastante leal à tropa aí é o Sargento Herbert Pode vir à frente, Sargento Herbert O senhor quer fazer discurso também, Sargento Herbert? Ou quer fazer 50 flexões? Negativo, senhor O senhor tem demonstrado aí bastante domínio aí dos seus comandados Tem passado bastante confiança nas operações É nítido aí quanto o senhor é reconhecido frente à tropa aí pelos seus bons serviços O senhor tá no caminho certo aí do corpo de oficiais A partir de hoje o senhor é um primeiro Sargento Posição alcançada por uma minoria dentro dessa corporação Pode discurso não, Sargento? Negativo, senhor Vou passar a ordem pra patente seguinte Quem é a patente seguinte aí? É o Cabo Cabral Cabo Cabral pode vir à frente Junto com o Cabo Jupiller O empenho de vocês aí também, vocês alcançaram um lugar Poucos até aqui É nítido também o empenho e o comprometimento de vocês com relação à tropa E é nítido também a lealdade de vocês junto ao comando A partir de hoje o senhor sobe mais um degrau Os dois agora são o terceiro Sargento Estão no caminho certo aí Demonstrando autocontrole, passando confiança pros demais Comandando com o braço firme Porém sem subestimar ou menosprezar os seus comandados O senhor quer fazer um discurso, Cabral? Vai vir à comando Quer fazer um discurso, Jupilha? Olha o outro também Quero muita granada, pode ir, vai lá Vai buscar muita granada vocês dois aí Só volto aqui quando você estiver cheio de granada Pra não ser injusto eu quero aqui Eu quero os recrutas, mocorongos, bisões aqui na minha frente Deixa eu ver quem é o último da fila Deixa eu ver quem é o que vai chegar por último aqui Eu disse na minha frente, não é do meu lado não Deixa eu ver aqui Tenente, esses bisões não sabem o que é uma fila Eles estão em formação de 3, 4 aqui Vem pra mim, tenente, quem é que tá fora da formação aí, por favor, tenente Viper, senhor É o Viper? Senhor Quem é que é o Viper, né? Ah, o Viper resolveu entrar na fila Quanto aos demais aí Não tenha dúvida que é mais difícil permanecer aqui dentro do que entrar Isso eu garanto pra vocês Ô recluta, mocorongo, Carlos Tira o colete, ô bisonho Já retirei, senhor Já tá retirado, senhor Acho que bugou Atenção Atenção, equipe de soldados Armas em punho apontando pra parede Assim que o cabo bêbado passar, os senhores tem fogo liberado Se algum recruta se machucar Sargentos aqui podem disparar também Não precisa passar a vontade não Pode descarregar a ilha de vocês, aqueles bisonhos lá Chegou em mim, meu amor Levanta, corre e faz a fila de novo Pode ir de novo, meu amor Pode passar de novo Tá achando que é moleza servir essa copa aqui, seus recrutas bizones? Tá cansadinho, Viper? Não, senhor Tá cansadinho, ô biomófio? Não, senhor Aqui ó, uma fila na minha frente Os demais aí, pode cessar fogo aí Pode fazer deslocamento com a equipe, querente É seu comando aí, de viatura A pé, como se achar melhor Vou subir essa ladeirinha aqui pra ver quem é que cansa primeiro aí Quem é o bisonho que tá lá atrás lá? Tá cansado? Negativo, senhor O senhor, por que que o senhor é o último da fila aí? Quarenta e oito Quarenta e nove Cinquenta Ô Robson, o que é CQB? Não entendi, senhor O que é CQB? CQB? Não sei, senhor O senhor não sabe, essa pergunta foi feita no dia do recrutamento O senhor até hoje não descobriu ainda Eu não lembrava a palavra, senhor O senhor Bimocchi, o que é CQB? Pode chegar, senhor Pelo meu entendimento, é uma movimentação em cautela aí Pode embarcar, senhor O senhor Carlos, o que é CQB? Não conheço, senhor O senhor Viper, o que é CQB? Técnica de movimentação em campo aberto, senhor O senhor Caveirão, o que é CQB? Combate em campo fechado, senhor Ah, então peraí Então eu tive que perguntar pra cinco, pra um Conseguir me dar essa resposta TQB significa combate em ambientes confinados Combate a curta distância Não me importa que você saiba a sigla em inglês ou a tradução Importa que você saiba a ideia É obrigação da COP, do COP saber isso É só você colocar no Google Que o Google vai te dar essa resposta Estou fazendo pra vocês as mesmas perguntas Algumas das mesmas perguntas que foram feitas no recrutamento Pra ficar registrado Porque a partir de hoje, só vai graduar recruta pra soldado Fizer a mesma prova Vai, Cabo Vou fazer as mesmas perguntas que foram feitas no recrutamento Eu vou repetir na graduação de soldado Essa é a última turma que vai ser graduada a soldado Sra. Robson, o que é Mount? Já chegou com a resposta, Sra. Biamoki? E senhor? Pode falar Pode falar É o ingrediente usado na produção de cervejas? Não! Não, nada a ver, irmão Não, nada a ver, irmão Gente, nada a ver Irmão, o senhor está de graça comigo? Não, senhor Vou esperar que o Robson e o Viper buscarem essa informação de forma precisa Por isso que nós morremos excessivamente em operações Por desconhecimento desse tipo de técnica E é por isso que nós precisamos de instrutores Sniper, de CQB, de Mount Senhor, achei, senhor Ah, então só achou na biblioteca pública Pode falar, senhor Combate em campo aberto, senhor Combate em campo aberto Você achou isso aonde? Livro, terceira prateleira, senhor Fala aqui o link aqui na sala Para a gente ler, todo mundo ler Para todo mundo ler Sra. do Ryan, eu não tenho o tempo inteiro para ficar esperando aí Esses ex-recrutas visões a procurarem Explica para eles aí o que que é, soldado Ryan Pode inclusive passar aí Uma informação que o senhor achar relevante Para o conhecimento de todos, soldado Ryan Positivo, senhor Aqui para os senhores que não sabem o que significa Mode e CQB Esse exemplo aí que é um Um livro e um vídeo bem antigo que existe aí Para os que não sabem, os demais que não sabem A palavra Abreviação Mode Significa Combate em Em Campo urbano Ou seja, em Dentro de Dentro de Por exemplo ali Cavala Se a cavala é safe Ele por exemplo Como se comportar dentro do Do De um combate assim Mais Mais em área urbana, entendeu? Esse vídeo aí É um ótimo exemplo Do que ele Ele fica multi E CQB Que é ser o TKS, coronel Agradeço o tempo que o senhor Poupou meu e desses recrutas aí CQB Que é CQB Coronel Sempre Oh, galera Dizinho Com o meu café em paz Tem que ficar de olho aqui Bom, considerando que nós estamos numa área safe Negativo, senhor Robson, aqueles bizonhos ali Eles precisam relogar pra poder Sargento Soares Sargento Soares, os bizonhos ali precisam relogar Foram promovidos a soldado Ajuda eles aí, sargento, pra relogar Positivo, cara Positivo, cara Positivo, cara Positivo, cara Peração pra falar, senhor Pô, recruta, não Tá com dó, sargento Soares? Quer que eu vou fazer isso por você? Cavaleiros, ajudem o sargento Soares Acho que ele tá com pouca munição Os demais aí estão liberados Meu Deus, eu não sabia que ele tá liberado Todos aí apertem shift G Se é por falta de Estão todos brancos aqui? Pra mim a felicidade não tem mais recruta nessa tropa Vai ser assim por um bom tempo Questionamento sobre recrutamento A resposta já foi dada Não sei quando avisará com 24 horas Em caso de antecedência Ninguém está autorizado a falar sobre recrutamento Pra civil E pra ninguém Nossa tropa hoje passa dos 30 30 homens aí O que é mais do que necessário Quero que não há Tá liberado o incidente Pra conduzir a tropa de novo ao HQ Os cadáveres das recrutas Servam de exemplo aí pra vocês Obrigado.